No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez eu vou falar pra vocês aí sobre a contratação que pode acontecer no time do Grêmio de Edenilson, até mesmo um zagueiro do Galo que pode vir junto. Vou falar um pouquinho melhor pra vocês sobre toda essa situação, porque a janela da CBF fecha dia 19 e o Grêmio tem até dia 19 pra contratar jogadores que atuam aqui no Brasil. Mas antes quero lembrar pra vocês aí da ntgimports.com.br, a melhor loja pra vocês comprarem é sua camisa de time, exatamente, lembrando, entrando lá, colocando o cupom no tag, tu vai ganhar 10% de desconto frete grátis para todo o Brasil. E colocando o cupom COMPRE2LEVE3, ao adicionar 3 camisas no seu carrinho de compras, tu vai pagar apenas 2 camisas, a terceira vai sair completamente de graça. Então, entra lá que tu não vai te arrepender, melhores preços e ainda com frete grátis para todo o Brasil. Curitada, vamos lá, vamos falar sobre Edenilson, Gemerson, que é o zagueiro do Atlético, que pode pintar no Imortal Tricolor. Segundo informações aí que estão circulando, primeiramente veio pelo JB Filho e depois também averiguei com outras fontes, a informação confirma. O Renato pediu a contratação de Edenilson, Edenilson, e estão aguardando aí uma resposta para ver se vai acontecer esse negócio. Por parte do Grêmio e do Edenilson, estão de acordo, só estão alinhando aí com o próprio Atlético Mineiro. E lembrando também que o Grêmio está tentando a contratação do zagueiro Gemerson, também do Atlético Mineiro. O Grêmio quer reforçar a zaga, precisa de zagueiro, já viu que o Rodrigo Eli é insuficiente, que o Jeromel está em fim de carreira, não está aguentando todos os jogos. O Kahneman é uma incógnita, de vez em quando, ou se lesiona, ou está com vários cartões amarelos, fica suspenso, ou até mesmo toma um vermelho em uma partida e fica sem poder jogar na outra. Então, por este motivo, ou melhor, estes motivos, o Grêmio procura um zagueiro. E o Gemerson seria essa peça para o Grêmio colocar no seu time. Então, no Galo, o Grêmio já conseguiria um volante, meio-meia, e também o zagueiro Gemerson. Lembrando que, lá no Galo, o Gemerson foi bastante criticador, porque ele fez um gol contra o Cruzeiro, que acabou em 2x2 pela primeira partida das finais do Campeonato Mineiro em 2024, agora nesse ano. Porém, o jogador deu a volta por cima, e ele é um dos pilares, hoje, do time do Atlético Mineiro, titular, hoje, absoluto, do Galo. Então, o Gemerson tem um contrato com o Galo até o final da temporada atual, e já poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir de junho, na janela de transferências internacional, que abre em julho. Mas, e aí, gostariam de Gemerson? Gostariam de Edenilson? O que vocês acham desses dois jogadores? São bons nomes? Quero saber a opinião de vocês. Grêmio segue negociando, e assim que tivermos novidades, eu trago aqui no canal. Tamo junto, um forte abraço, valeu, falou, fui!